Música Fala gatalhada, beleza? Hoje a gente está aqui de volta com a série de Final Fantasy E a gente tem duas quests aqui E minha mãe mandou eu escolher esse daqui Ah, mas já que ele foi por aqui Vamos por aqui, né? Tá, tem umas Uma seita Demoníaca ali Eita lag Fechar essa pasta Tá, só matar Todos os neguinhos Ah, não pode ter habilidade de reação Mas e se tiver? E aí? Então vamos escolher Lógico que a gente vai por Ultidão Eu sempre esqueço os botão Tá Aqui O A é o Z Não O A Ah não, pera O A é o X X É, X Isso Certo A gente vai pôr também o meu arqueiro Qual que é o R Pera aí Configuração Controle R W W W W Nosso arqueiro Chamado Arte O ladrão Chamado Elefson Ah, então vamos pôr A gangue inteira Uai Isso aí Ó que perfeito Comece Provavelmente esse vídeo vai ser Vai ser dessa batalha Como Plivilégio Plivilégio Privilégio Ou é privilégio Sei lá Do clã A gente vai pôr Poder Mais um Yeah Tá Eles tão fazendo uma seita satânica Ali A gente vai acabar com a festa Anda logo Ó que Power Rangers Tá Vando logo Comece Vamos Morram Todos Foi um movimento Muito bem pensado E calculado Eu mesmo Não faria melhor Ó meu Deus Vejam só Que astúcia Meu Deus Que lag Vamos fechar o Cantaz Não a gravação Temos o programa Esperem Vamos pausar E deletar Algumas coisas Aê Eu deletei Algumas coisas Já tá bem Menos lag Então vamos nos mover aqui É não tá bem Menos lag Mas tá com um pouco Menos de lag Vamos dar um murro Nessa vaca Foi um movimento Foi um movimento muito bom Agora a gente vai ficar aqui Atirar mesmo Vamos juntar nessa aqui Arco da destruição Arco da destruição Não foi muito destruidor Mas tudo bem Olha só que movimento A gente vai abrir A gente vai abrir esse baú aqui Se der É Take treasure Meu Deus Tô falando muito mal Take treasure Aê Uma poção Muito boa Cura o câncer Vamos lá Vamos matá-la Com todas as nossas forças Tome isso Badia Uh Aô O crítico Agora a gente chega aqui Vai dar um murro Na cara dela Uh 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 Agora meu mago negro Vai fazer umas artimanhas E Lascar fogo nas vadias Vejam só Vamos acertar Três vadias De uma vez Olha que lindo Vamos Nos Movimentar aqui Vejam só Que Téticas Eu tô falando Muita Bosta Que táticas De guerra Meu Deus Ela vai me cegar Veremos Quem é o mais forte Ah Eu tô cego É Isso foi forte Agora ela vai me dar um murro Não Não Ela vai dar um murro No ladrão Mas o Mas o Ele é É Foda Ele Ele Nossa Que retardada Ela ficou de costas Pra mim Só dar um murro Nas costas Que ela Cai Dura Dura no chão Ha Outro murro Nossa Que isso Essa aí É bombada Ela vai socar O meu mago É isso Oh louco Essa foi potente Demais Vamos chegar Aqui Vou dar um murro Na nuca Lateral Dela E ela vai morrer Tenta me socar agora Vadia Consegui um Rabo de morcego Agora vejam só Que sniper Olha quanta habilidade Que tiro preciso Vamos nos posicionar Tática Mente Como um verdadeiro Espião Estilo Solid Snake Mesmo Não Sem Vamos ficar aqui Agora a gente Chega aqui por trás Dá uma muquetada Na nuca Toma invadir Nossa Foi até crítico Essa aí Se não morreu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora junta a trupe Nas minas ali E fica tudo certo Vamos esperar aqui Agora a gente Joga uma magiquinha Se alcançar ali Quando a gente Jogou um foguinho Vamos jogar um trovão Que mesmo Não dá pra acertar As duas Até que dá Mas eu não Quero Na verdade Na verdade eu quero Mas não Entendeu Olha só Nossa senhora Ela vai me atacar Pela água Nossa senhora 20 pontos de dano Isso é muita coisa Só que não É tá 46 A gente já Começa a conversar É que também Não foi na unha seca Ela deu uma Paulada de ferro Paulada de ferro Nossa Essa aí é forte É bombada Olha só Dois Dois Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso foi potente Meu Deus Vamos atacá-la por trás Porque eu sou um ladrão Sangue bom Aham Aham Ladrão Sangue bom Elefso de coração Aham Aham Coleta Minha servidão É Nossa que bosta Vamos ver se eu não erro Aham Tente me atacar agora Vadia Ó Agora a gente tem duas opções Ó A gente mata essa vadia Ou a gente mata essa vadia Vamos matar essa vadia Não vamos bater nessa vadia Daí os outros acabam com ela Já Já foca aqui Pum Nossa foi Headshot Olha que tático Ele sempre se move muito bem Sempre joga de acordo com o jogo Vamos acabar com ela Super espanta Vou dar uma paulada Na cabeça dela Que ela vai morrer Nossa Olha que estupro Três em um Não Peraí Peraí Vamos nos mover mais Taticamente Não Aqui não Aqui E agora a gente joga Um blizzard É Agora ela morre Cristal Maldito Ela morreu E me deixou Uma agulha sanativa Olha só que briga incrível Ela vai cegar o meu guerreiro Oh meu Deus Me sinto Ameaçado Extremamente Olhem só Estou cego Meu Deus Vamos nos mover aqui Não faremos nada Ladrão das ladroagens Elefso ao seu expor Vamos ver as habilidades Roubar dinheiro Nunca Esse é o verdadeiro Bate carteira Ha 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 Nossa Bateu na nuca Cortou os cabelos Vamos acabar com ela Ha Não posso Aguentar muito mais Você me cegou Sua vadia Hora de matar Vadias Ou não Quem sabe Ha 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 Você é fraco Você também me cegou Vadia Hora de matar Vadias De verdade Ha 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 Somos malignos O que que era aquilo Era um Cocô metálico Então Após a batalha Nossos heróis Descansam Estou Morta Não posso falar Nada Nada do que eu falei Está certo Eu odeio a minha vida Calha a boca Vadia Você Foi muito ofensivo Por isso O trabalho O trabalho de mago verde Está disponível Completo É isso daí Moleque O Pamos O Elefson O Moss A Tracy O Arte E só Ganhamos um Barong Um Iron Realm E um Eyedrops Um Colírio É isto aí Garoto Ganhamos Ganhamos Chargers Ten Gicklet A Burt E 4 Clampoints 13 minutos de vídeo Então Acabamos este vídeo Por aqui Mas Teremos muito mais vídeos Certo Vamos voltar aqui Para a cidade Até o barzinho Vamos ver as quests Ok Ah Eu tenho que Trocar itens Com esses negros Certo Também temos um bar Onde a gente Não Eu Entrei errado Também temos um Uma lojinha Que a gente pode fazer itens Vou dar uma craftada Para vocês verem A gente vai Acho que é Bazar É isso A gente pode fazer Um Survival 7 Bem ruim E só Porque Tem essa bolinha roxa Roxa Puta que pariu Roxa Eu sou daltônico Certo É laranja A gente faz Essa faquinha É ruim É muito bom Muito bom Mentira Então a gente pode Isso aí Agora vocês viram O meu crafting Que eu fiz uma faquinha No Então esse vídeo Vai ficando por aqui Deem o seu gostei O seu favorito Deixem um comentário Bem legal Que eu lerei Se for uma pergunta Eu respondo E Se inscreva Se não for inscrito Se for inscrito Cria outra conta Se inscreva de novo Que ajuda os parceiros Aí Estamos aí Sempre juntos Até o final Isso aí Mentira Valeu Falou Até mais